Agora vamos até Paranaíba porque é possível surto psicótico homem de ser Lúcifer e tenta enforcar a mãe com um pedaço de madeira. Meu Deus do céu, hein? Alex Santos, tem os detalhes. E um jovem de 19 anos agrediu e ameaçou a própria mãe de 42 anos aqui em Paranaíba. A polícia militar foi chamada pela vítima na tarde do último domingo, após ela ser prensada contra a parede da residência. A família comemorava o aniversário do rapaz, que após ingerir bebida alcoólica, acabou tendo um surto psicótico. Segundo a vítima, para comemorar o aniversário do filho, comprou cerveja para o rapaz consumir. Mas após o fim da confraternização, o homem acabou tendo um surto psicótico e começou a ameaçá-la, além também de todos os convidados da festa, dizendo palavras como Tá achando que eu não vou levar o seu filho? Eu sou o Lúcifer, vou matar todo mundo. Em seguida, o filho pegou um pedaço de madeira e foi para a sua direção, pressionando sua garganta contra a parede. Assustada, a vítima correu para a vizinha e também acionou a polícia militar, mas o rapaz acabou fugindo do local. A mulher também contou ainda que, há algum tempo, vem sofrendo com problemas relacionados ao filho, até buscou a ajuda da Dan, a Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui do município, para buscar orientação e também providências. O rapaz sofre de problemas psíquicos e sempre quando ingere bebidas alcoólicas, causa transtornos e é ameaçada pelo próprio filho. Após receber informações de que o autor estaria em um bar na Avenida Três Lagoas, os policiais foram até o local e localizaram um rapaz. Foi realizada a busca pessoal nele, sendo posteriormente encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba. Então, vamos lá.